Botafogo e Grêmio, isso aqui é jogos para sempre, irmão. Isso aqui é jogos para sempre. Tem vários jogos para sempre aí que você vai lembrar. Esse é um deles, não tem jeito. Hat-trick de Luiz Soares, o primeiro hat-trick de Soares no Brasileirão. O primeiro no Brasileirão, o segundo pelo Grêmio. É isso? Jogaço. Com a marcação do João Pedro, o Hugo tem cruzamento pro Diego. No peito, na grama, Diego bateu pro gol. Golaço. Muito gol, mano. Muito gol do Botafogo, hein. Golaço. E esse aqui é o Botafogo. E olha o Grêmio chegando, o Galdino, o cara a cara bateu pro gol. E o Lucas Perry mal no lance também, tá? Mal no lance. Cara a cara, mas, pô, mano, novamente eu achei que ele tá mal posicionado, mano. Olha onde ele tá, mano. Tipo assim, olha o... Sei lá, né? Foda também eu tô com a culpa nele aqui, né? Pô, mas, sei lá. Desde a terceira rodada, na primeira posição. Olha o Diego, bateu pro gol. Olha só pra Júnior. Caralho, paburrado. Meu Deus, mano. E o gol parece, né? O gol contra o... Contra o Palmeiras também, cara. Que loucura. Eu achei pênalti. Eu falei merda, eu vi isso aqui na TV também. Eu achei pênalti, mano. Tipo assim, é o braço de apoio, mas, pô, ele arrasta o braço. Sei lá também. Foda-se, acabou. Bateu no peito antes? Ah, isso eu não vi não, então... Acabou errando o passe ali, o Cristaldo. Deixa pra lá. Armando o ataque do Botafogo, esse é de Plácido. Vem Botafogo, cruzamento. Marlon! Irmão, aí é o seguinte. Um minuto do segundo tempo, 3x1 pro Botafogo de novo. O jogo tem que acabar, tá ligado, mano? Mano, tem que acabar o jogo, tá ligado? Tipo, Botafogo não pode... Não pode, mano. Não pode tomar três gols. O Soares é foda pra caralho. Gênio, histórico. Mas, caralho, mano. O Botafogo não pode ser tão... Cabaço, tá ligado? Só o posicionamento dele já é absurdo, tá ligado? Tem demérito do Botafogo de deixar o Luiz Soares sozinho, mas ele também é muito foda, mano. Já falei isso uma vez aqui. O Cano faz muito isso também. O Cano tá sempre bem posicionado, mas ele vai indo. Ele vai, tipo, meio que se descolando e você não percebe, né? Só que aí ele, como ele é o Luiz Soares, ele é mais gênio ainda. Ele vai tornar esse gol mais difícil. Ele vai chamar o cara pra dentro e vai... A calma dele é um bagulho fodido demais, mano. Meu Deus, não consigo dar o play, mano. Muito foda. Olha só o Luiz Soares, driblou, Soares bateu. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Esse passo que ele dá pra trás, mano. Tudo é bonito, irmão. O futebol bem jogado é uma pica, né, mano? Quando o cara é foda, é foda. Tá ligado, ó. Pô, vai se foder, mano. Isso aqui parece bobagem, mano. Uma porra, é de gênio. Tudo é de gênio pra mim agora. Tô abobado. Gênio! Luiz Soares! Ó. El Pistoleiro! Nossa, de tranquilidade. É uma defesa que se consolidou muito forte no primeiro turno, mas que nesse segundo turno tá bastante exposta. Exposta, vai lá, Luiz. Gênio Ferreira. Beleza de bola, Luiz Soares! Vou de gênio. O jogado é de gênio do Ferreirinha também. O de Plácido é uma mãe. Mas o Soares é um gênio. Porra, ele bateu pra baixo essa bola ainda. Fique do Ozil. Aí você quer jogar... Vai tomando. Botafogo também é uma putaria. É uma avenida, né, mano? Mas é genial o jogado. A Bela, Luiz Soares, cara a cara, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Triplete! Triplete do Ozil. O Grêmio bota a mão, tomou mais uma virada, mas não se entrega. Tenta de novo. Luiz Henrique colocado. Tem 68 gols na seleção do Uruguai. Uruguai. Tá ruim o Luiz Carlos Júnior da voz, hein? Ele finalizou... Vamos ver. Tentativa do Grasso. Se ele faz quatro, para tudo, né? Sobra do Grêmio, tem lançamento na direita. Esse é gol de gênio também. Lá vem o Natan Fernandes. No chapéu que lança! Caralho, não me aguentei. Eu vi os melhores momentos, né? Luiz Soares, el pistoleiro. Esse perigo é nojento, cara. E aí é o seguinte, irmão. O Botafogo cavou a própria cova, né?